Música Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer um banquinho. Você vai aprender a fazer um banquinho, aquele famoso, chamado de algumas regiões, banquinho caipira, banquinho mineiro, banquinho tradicional. Nós vamos fazer o mais simples de todos, o mais barato, porque vai gastar um número menor de peças de madeira. Nós vamos usar, na verdade, quatro peças para fabricar esse banquinho, banquinho que tem mercado. Pode ser pintado, pode ser ivernizado, pode ser transferido de imagem para ele. A decoração vai ficar a seu gosto pela sua criatividade. É uma peça muito simples de ser feita, é uma peça muito rápida, que você pode fabricar com restos de madeira. Aquele resto de taba que você cortou, de pinos, você guarda, você junta e faz esse banquinho. Restos de peroba, restos de cedrinho, a madeira que você tiver. Enfim, é uma peça prática, rápida, para você ganhar dinheiro, que tem mercado. Esse banquinho sempre terá mercado. Nós vamos começar pelo mais simples, para que você aprenda. Pessoal, vamos às medidas. Eu peguei um sarrafo de 10, isso aqui é madeira de construção. O resto de madeira de construção, que estava com cimento, que já foi limpado. Dei uma passada rápida com a plana manual mesmo. Está com alguns furos, você não vai reparar nos furos que ele tem. O seu, com certeza, vai ficar melhor. Você pode ver que ele possui furos, é normal. Vou trabalhando com madeira de construção. Então, podem ser colocados aqui tampões, você já sabe fazer isso também, já aprendeu isso. Mas, não se atenha a esses furos. Eu quero que você se atenha a pé sensível, que o seu, com certeza, será e ficará muito melhor que o meu. Bom, pessoal, sarrafo de 10, comprimento, 26 centímetros. Esse é o sarrafo de ligação dele. Os pés. Tabo de 30, eu cortei. Você vai usar ele, o pé, no sentido da veia. Então, a altura será o sentido da veia. Muito importante isso, porque de lado ele pode quebrar, ele fica fraco. Ele tem de largura 25 centímetros. De altura, ele tem 24 centímetros, cada pé. Então, você já marca isso daí. Isso se você for fazer nessas medidas que eu estou fazendo o meu. Você pode ampliar o seu, ou pode fazer menor. E o tampo, que é o principal. O meu tampo está com 29 centímetros de largura, por 38 de comprimento. Você pode deixar 30 de largura, por 39, por 40 de comprimento. Você vai escolher o seu tampo. Também não pode ser algo exagerado, que a borda possa quebrar. Mas você pode colocar 2, 3 centímetros a mais na borda que vai sobrar. Pessoal, vamos trabalhar com os pés primeiro, que é a primeira parte. Dessa aula. Que você já consiga entender como é que nós vamos achar as medidas para fazer os cortes dele. Porque o principal deles são os cortes. Depois de feitos os cortes do pé, a montagem é muito simples. Cortar as madeiras, você vai cortar as suas medidas. Ou na serra de bancada, ou no serrote, ou no trilho. Você vai escolher a opção que você tem em casa. Nós vamos achar a metade da largura de cada pé. Pessoal, vamos achar a metade. Tem 25 de largura, 24 de altura. Metade de 25. Vai dar 12,5. Então eu já vou marcar aqui, 12,5 centímetros aqui. E 12,5 centímetros mais embaixo para fazer a segunda linha. Passar o traço. O mesmo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer na outra peça. Dos 25, eu vou marcar aqui na ponta. Ele não pode ficar fraco. Eu vou marcar 7 centímetros da ponta para dentro. Vou fazer com 6, mas o ideal seria 7. Vou deixar uma largura melhor, porque aqui será o toco do pé. Eu vou deixar 6 só para a gente não fazer o modelo muito feio. Porque vai ficar muito fino essa parte do meio. Eu quero que ela fique bonita, que ela fique aberta. Então vamos considerar 6 centímetros. Marquei dois pontos com 6. Tem o meio da ponta para cá, 6. Da ponta para cá, 6. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar essa ponta do 6 e vai levar até essa ponta aqui. Nós vamos achar o X disso. Para que essa peça não se comprometa. Põe a lateral da régua aqui, na pontinha do 6 e nessa quininha. Bem na quininha e faz um traço. Ok. Não sei se é possível. Eu vou ter que fazer com o canecol, com o lápis preto, para você ver melhor. Não tem problema. O meu exemplo, você no seu caso, você vai fazer o seu com o lápis normal. O lápis para poder lixar e sair mais fácil. Pessoal, eu peguei o lápis. O lápis preto. Não teve jeito. Para poder marcar assim, você vai conseguir ver melhor. Daqui para cá tem os 6 centímetros. Daqui para cá tem os 6. Está a marcação. Liguei a ponta com essa ponta dos 6 centímetros. Agora eu vou ligar essa ponta dos 6 com essa ponta aqui, na diagonal. Eu estou fazendo de uma forma, pessoal, que não comprometa a madeira. Porque aqui dentro ainda vai a peça de ligação. Se eu fizesse com 7, ficaria mais seguro. Ele ia vir para cá. Mais ou menos aqui. Vou até marcar para você ver. Ele viria aqui. Só que fica mais fechado aqui. Então esteticamente não fica legal. Então eu vou manter 6 mesmo. Vai ser uma medida legal. No mínimo 6. 5 já vai ficar muito fraco. 5 vai vir até aqui. Aí eu já não sinto muito seguro. Aqui nesse ponto X. Aqui nesse ponto dos 3 traços que você encontraram. O do meio e os que vem. Você vai usar uma broca chata. Pessoal, no centro você vai usar uma broca chata. Ou 3 quartos ou 1 polegada. Eu gosto mais de 1 polegada. Para colocar aqui. Só que eu ainda tenho que considerar. Porque o buraco vai aparecer maior. O furo. Só que eu tenho que considerar que ainda vai levar do lado de dentro. Aquela peça de ligação. Então eu vou fazer uma 3 quartos. E vou deixar a broca de 1 polegada para o final. Você já vai entender. Você vai usar a broca chata que você tiver larga. 3 quartos ou 1 polegada é mais bonito. Porque destaca mais. A ponta você coloca bem no X. Bem no centro do X. E você fura. Ok. Vira para o outro lado. Faz o outro furo. Está feito o furo. Qual o próximo passo agora? Eu vou fazer um corte aqui. E um corte aqui. Você pode fazer esse corte no serrote. No arco de serra. Na serra circular. Na serra circular tem que vir até a metade. Daqui mais ou menos a metade para cá. Você não continua. Porque ela corta na diagonal. Ela vai passar para cá. Vai ficar feio. Você já sabe disso. Então considera sempre a metade. Vai mais ou menos até aqui. Você fura a sarra de bancada. A mesma coisa. Não passa daqui do meio para cá. Mais ou menos aqui o meio. Para não dar aquele defeito. A maneira mais segura de fazer esse tipo de corte. Eu prefiro é no serrote. Mas você vai fazer como você preferir. Não tem segredo isso aqui. É fazer um corte. Pessoal. Fui furar a segunda peça. Lembrei de uma coisa que eu queria te mostrar. Você faz o furo com a broca chata. É uma dica. Você vai até o meio dela. Chegou no meio. Você tira a furadeira. A broca. E vira. Vai ter um furinho. Que a broca chata faz um furo desse lado. Não vai até o final com ela do outro lado. Porque você vai acabar arregaçando. Como eu fiz naquela outra peça. Agora você inverteu ela. Virou para o outro lado. Põe a ponta dela nesse furo que ela fez. E começa daqui para o outro lado. Ela não vai tirar aquela marca feia. Aquele estourado. Pronto. Isso nós fazemos também em alças. Você vai entender na frente. Em outras coisas que faremos. Para que os dois lados fiquem de forma legal. Deu umas rebarbas aqui. Que você com a lixa tira. Mas não aquele estourado que deu na outra peça. Só para frisar para você. Você vai cortar na serra. Se for o caça circular ou a serra de bancada. Até o meio. Daqui para cá. E para. Daqui para cá. E para. Esse restante até o buraco. Você faz no serrote. Ou no arco de serra. Não tem jeito. Para não acontecer aquilo. De passar para esses lados. Aqui de cima. Pessoal. Eu prendi a minha no trilho. Porque é mais prático para mim. Porque eu só estou com uma lâmina de corte. Então eu tenho que tirar ela. Para colocar na serra de bancada. Então eu ia perder muito tempo. Mas você pode fazer a sua também. Na mesa. Na serra de bancada. Pode fazer no serrote. Como eu disse. Eu prefiro fazer no serrote. Fiz agora no trilho para ganhar tempo. Mas eu prefiro. Eu acho mais seguro para mim no serrote. Até mesmo porque é pinos. Eu coloquei ele aqui. A linha de corte dele. Está aqui bem em cima da linha de corte do trilho. Você já sabe. A outra linha está batendo aqui. Coloquei a cunha. Coloquei uma madeira travando com pregos aqui. Para ela não andar. Botei um sarrafo de lado aqui. E um sarrafo de lado aqui. Então ela está totalmente travada. É só passar o trilho agora até o meio. E eu continuo o restante no serrote. Está feito. Está aí pessoal. Cortei até a metade. Agora esse restante aqui. Eu não vou arriscar não. Eu vou no serrote. Pessoal. Agora eu vou no serrote. Eu tenho aquele oblongo aqui rasgado. No meio da bancada já para essas coisas. É melhor do que arriscar na serra. E acabar passando para cá. E ficar feio. É um corte mínimo. Qualquer coisa depois eu dou uma acertada nisso na grosa. Pessoal. Está feio. Agora a gente dá uma lixada aqui. Vou fazer o mesmo na outra peça. E a gente já volta. Agora. O próximo passo. A peça de ligação. Eu quero fazer um furo bem aqui no centro. Por isso que eu guardei aquela broca maior. Aquela de uma polegada para isso. Eu estou usando uma de 10. Você pode usar uma com 8 centímetros. Com 9. Um pouco menor. Estou usando 10 porque eu quero mais segurança. Então eu vou colocá-la aqui. Mais ou menos uns 2 centímetros. 1 centímetro aqui do buraco para cá. Para que apareça esse furo. Então eu tinha medo de comprometer isso. Se eu fizesse ela muito maior. Esse buraco muito maior. Eu não teria espaço para colocar. Esse sarrafo de ligação. Esse travamento. Por ele ser largo. Por ele ter 10 centímetros. Se eu fizesse ele com 8. Daria. Então vai depender muito da sua escolha. Eu prefiro fazer com 10. Para ter mais segurança. O que eu vou fazer agora? Preciso achar o meio dela. O centro. Tanto assim. Quanto assim. Eu posso medir e dividir. Metade de 10 é 5. Marcar 5. De comprimento ela tem 26. A metade vai dar 13. Posso fazer isso. Ou eu posso fazer até para não perder tempo. Quando eu quero achar o centro de alguma coisa. De forma mais rápida. Ponta com ponta. Passo uma linha aqui. Agora ponta com ponta daqui para cá. Ok. Eu já tenho o centro aqui. Onde o X se encontra. É o meu centro. Eu vou usar aquela broca agora de uma bolegada. Vou furar a metade. A pontinha dela vai vazar aqui. Quando eu chegar na metade. Eu viro ela. E começo daqui para o outro lado. Pessoal. Já sabe. A ponta da broca. Aquela de uma polegada. A ponta bem no centro. É furada até a metade. Vai devagar para não vazar. Cheguei no meu paro. Pessoal. Sempre te lembro. Põe isso na morsa. Eu furo aqui para poder ganhar tempo. Mas é errado. Faz na morsa. Apareceu o furo aqui já. Agora eu vou desse lado para o outro. Ok. Agora é só dar uma lixada aqui. Está feito esse furo. Vamos para a montagem agora. Pessoal. Eu coloquei os dois aqui. Eu virei o lado de dentro. O lado mais feio. O lado mais bonito eu vou para fora. Para você poder entender o que eu fiz. Eu tinha achado o lado de fora a metade. Você se lembra. Dos dois. Então você tem aquele risco do meio. Agora eu achei o meio do lado de dentro. Dos dois. Daqui para cá eu joguei dois e meio centímetros. Marquei aqui. Eu fiz um traço já aqui. Daqui para cá eu fiz dois e meio. Marquei um traço. Metade de 25, 12 centímetros e meio. Já marquei 12 centímetros e meio dos lugares e fiz a linha. O meu sarrafo de ligação tem 10. Lacha mais ou menos o meio dele na parte fina. Mais ou menos nas duas pontas. Faz um traço aqui. Está aqui essa pontinha. Eu coloco ele aqui. Eu vou colocar ele agora. Vou até pôr assim para você ver melhor. Vou colocar ele rente a lateral na linha que marca os dois centímetros e meio. E essa linhazinha vou até pôr assim para ver se você enxerga. Eu coloco rente a linha do meio. E a linha de baixo eu coloco rente a linha de baixo. Agora eu controlo ele. Por que eu faço isso? Para eu ter exatidão. Marquei. Eu já sei que agora os meus furos que eu vou fazer. Ou pregos ou parafusos serão aqui dentro. Então eu vou marcar aqui mais ou menos. Posso fazer até olho. Mais ou menos uns dois centímetros aqui. Uns dois centímetros aqui. Eu vou colocar três parafusos para não ter dor de cabeça. Agora vamos ao que interessa. Você pode colocar pregos sem cabeça. Compridos de seis, sete centímetros para dar uma firmeza boa. Vai passar cola aqui. É claro. Vai furar primeiro. Ou você pode pôr parafusos. Eu não gosto de pôr pregos. Apesar de ser mais rápidos. Porque isso é um banquinho. O banquinho é uma coisa que... É um óleo que você vai sentar o tempo todo. E ele vai se mexer o tempo todo. A não ser que você use aquela cola especial. Aquela cola de alta performance. Prego sem cabeça vai ficar para sempre. Ok. Como a maioria de nós trabalha com a cola comum. A cola branca. Por esse motivo eu não gosto de pôr o prego. Porque ele vai balançar com o tempo. Sentar. Isso vai acabar trincando a cola e se soltando. E o prego é liso. Ele acaba soltando essa peça do pé. O parafuso deixa ele mais travado. Por isso eu dou preferência ao parafuso. Cabeça de parafuso. Eu vou fazer três furos aqui. Vai passar para esse lado. Eu vou usar tampões porque é aula. Você no seu caso pode usar tampões. Ou se você não gostar de tampões. Eu sei que tampão não fica muito legal. É melhor do que abrença a cabeça. A cabeça ainda não fica 100%. Temos aquela aula de semana retrasada que você aprendeu. Como esconder cabeça de parafuso. Pega um formão aqui. Vai aparecer os furos. Pega um formão antes do furo. Uns dois centímetros. Dá uma batida com o chão para baixo. Levanta uma casca aqui boa. Uns três, quatro milímetros. Rasga até aqui. Faz as cavas de dois milímetros. Põe a cabeça até a cava. Faz os furos. Une eles. Cola de volta essa peça que você arrancou. Põe um grampo seu ou algo pesado um dia para o outro. Dá uma lixada. Fique perceptível. Ninguém sabe aonde está os parafusos ou como isso foi unido. Pessoal, já fiz os três furos aqui com uma broca fina. Broca da grossura, dois milímetros. Sei lá, a grossura do parafuso que eu vou usar de madeira. Cava é aqui um meio centímetro, uns cinco milímetros. Com a três oitavos agora só para entrar na cabeça. Porque eu já te falei, eu vou usar tampão. Vou fazer a mesma cava nos três. Vou fazer o mesmo nesse daqui. Eu vou colocar os parafusos já aqui para adiantar. Eu já vou passar até as pontas. Aí eu consigo encaixar ele ali. A cola já está passada. Eu vou iniciar os parafusos. Ok, as pontas estão já iniciadas. Então agora eu consigo encaixar ele dentro do risco que nós fizemos, aquela marcação. Para eu não me perder. Eu dou uma batida aqui em cima. Esse lado lá da gola. Eu já ia colar o lado errado, o lado seco. Eu dou uma batida com o macete aqui. Só para ele fixar. Agora eu viro isso. E agora eu consigo parafusar isso. Seguro com o dedo aqui embaixo e eu só apertar com a chave Philips ou com a parafusadeira. O que você tiver na mão. Topando três, você vai achar é exagero. É um banquinho. As pessoas vão sentar aqui em cima. Eu não posso dar chance que isso aqui quebre. Está muito travado. Está ótimo. Agora a gente limpa o excesso de cola. Fazer o mesmo do outro lado agora. Agora fica mais fácil, porque eu já tenho essa peça pronta. Eu boto os parafusos aqui já nas cavas. Passo cola aqui. Põe aqui. Referente às linhas que eu já tenho aqui desse lado. Bato ele e aperto. E essa parte já está concluída. Eu vou adiantar essa parte e a gente já volta. Pessoal, se ele ficou um pouquinho errado aqui. Um pouquinho mais para lá. Um pouquinho mais para cá. Não tem problema. Quando você acertar o assento agora, o assento vai corrigir isso. Eu vou virar ele. Para nós fazermos a marcação exata do assento. Pessoal, agora você precisa mais ou menos calcular a mesma medida daqui para cá. Desse lado. Dessa borda de comprimento para dentro. Igual a desse lado. É achar as medidas mais ou menos com o metro. Você vai calcular. Por exemplo, se for dois, tem que ser dois centímetros aqui. Se aqui for um e meio, tem que ser um e meio aqui e um e meio desse lado. Então você vai centralizar o seu. Centralizou? Contorna com o lápis aquele mesmo esquema. Para nós fazermos os furos. E aí antes de unirmos ele, nós vamos dar uma quebrada nessa quina. Nas quinas dele. Porque um banquinho quadrado é perigoso. Geralmente bancos pequenos são para criança. Então não devemos nunca vender esse banquinho com quina quadrada. Contornei com o lápis ele todo. Ok, eu já tenho aonde fazer os furos para fixá-lo. Vou com a parte de baixo. A parte mais feia. A parte mais bonita ficou do outro lado. Agora vamos quebrar essas quinas. Como é que eu vou quebrar essa quina? Eu preciso de algo redondo. Preciso de alguma coisa redonda. Uma ruela 3 oitavos. Uma ruela grande. Alguma coisa redonda. Uma xícara de café. Alguma coisa redonda que eu possa colocar aqui e fazer o contorno. Quebrar no serrote e acertar. Ou na lixadeira ou na grosa. Para deixar isso aqui redondo por igual. Eu vou pegar uma xicrinha qualquer que eu tenha pequeno. Um copo pequeno. Alguma coisa que eu possa jogar aqui e arredondar. Pessoal, peguei uma xicrinha de ferro. Aquelas xicrinhas antigas. Você pode pegar um copinho. A parte de baixo do copo. A parte de cima. A parte que você achar melhor. Se quiser maior, você faz a parte de cima. Se quiser menor, faz a parte de baixo. Põe na lateral. Que encoste na lateral. Nas quinas. Os dois lados. E você faz o risco. Você poderia fazer com o compasso? Poderia. Mas é só um banquinho. Você não vai ficar perdendo tempo. Então eu uso um copo, uma xícara, alguma coisa. Você vai contornar em todos os cantos. Que ele fique totalmente arredondado. E que ele pegue essa lateral e essa lateral. Acabou. Feito isso, vou fazer nos quatro. Feito isso, corta aqui com o serrote. Vem com a grossa acertando isso. Ou com a tico-tico. Você vai fazer com a ferramenta que você tiver. Eu vou cortar com o serrote. Vou acertar na grossa. E eu vou dar uma lixada na mão. Pessoal, eu já fiz três furos aqui. Três desse lado. Do lado de baixo. Pra ele vazar. Agora eu tenho as pontas de onde são os furos. Agora eu vou fazer as cavas. Vou passar cola aqui. E vamos unir isso para fuso. Não tem segredo. Cortei com o serrote reto. Acertei com a grossa o máximo que deu nos quatro cantos. Vim com a lixa acertando. A lixa dele é de disca. Não é fácil ainda. Você só vai passar aqui e vai acertar ela. Vou fazer as cavas agora. Colocar os parafusos e a gente finaliza esse banco. Fura mais ou menos uns cinco milímetros. Pra pôr a cabeça do parafuso. Se quiser dar aquela lascada e colar pro dia seguinte também é uma opção que você tem. Vai devagar pra que ele não atravesse o furo. Vou botar assim pra que você veja. Vou colocar ele aqui batendo na direção da linha. Tá na linha. Eu viro ele. O que eu faço agora? Eu dou uma batida com o martelinho. Posicionado os retos. Só pra dar aquela iniciada. Agora eu venho com a parafusadeira ou com a chave Phillips de mão. Vai se atentando se não tá fora o parafuso, se não sobrar fora. Se eu gosto de segurar com a mão pra que ele comece reto. Pessoal, tá feito. Agora eu vou colocar os tampões aqui. Pessoal, tá feito. Pessoal, tá concluído o nosso banquinho. Tá feito. Tá todo travado. Coloquei os tampões onde tinha os parafusos. As cabeças de parafusos eu escondi com o tampão. Tá feito o furo. Tá feita a união. Totalmente travado. Eu fiz ele nas medidas padrões de venda. Que o pessoal vende geralmente na internet. Em sites de venda. Nesses tamanhos. Você pode fazer maior ou menor. Você pode agora envelizar o seu. Você pode pintar. Você pode transferir imagens. Aí a decoração é por sua conta. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a você que compartilha. Você que tá com a gente. Você que comenta. O pessoal do Pix que ajuda a gente. O pessoal que tá no Apoia-se. Que ajuda a gente pelo Apoia-se. Que tá lá cadastrado. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Pessoal, estamos ficando por aqui. Finalizando o nosso primeiro banquinho. Nosso banquinho tradicional. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho